Aqui meus amigos, 2010, 23 mil também, 24 mil esse Honda Civic, 2008 Amigos, estamos aqui fazendo mais um vídeo pra você, e dessa vez é um vídeo de pesquisa de carro Estamos aqui no grande feirão de Caruaru, em Caruaru né E como vocês estão vendo aí, Cidade de Caruaru, essa bela imagem E vamos tentar aqui fazer alguma pesquisa de preço de carro Temos aí esse, um fit aqui, quanto é esse fit amigo? 23 mil, que ano é? 23, 2013 Completo de tudo Fites em Uno aí, extra pra você aí Beleza Pode botar no canal viu amigo, pode botar né? Você tem algum contato? Liga aí 94,19 43,14 43,14, DDD 81 né? Beleza, obrigado viu? Ó meus amigos, tem mais um carro aqui pra vocês aqui ó Top de linha mesmo, você que quer comprar um carro novo Um carro semi novo, tem aqui Que carro é esse meu amigo? É o Siena É o Siena aqui não é? 2014 2014, tá pedindo quanto? 35 35 mil Siena 2014, 35 mil aqui ó Ó, tá novinho viu? Vou mostrar aqui um pouco por dentro aqui Top, top mesmo, esse é top ó Painelzinho Black Piano É, automático Pena aí ó Automático Os banquinhos tá tudo Extra É Vidro elétrico nas quatro portas Com o pretão de tudo Olha o detalhe aqui ó Em Black Piano ó Detalhezinho aqui ó Black Piano Rodinha original Olha o motorzinho dele ó Siena da Fiat Aqui mostra detalhe pra você Extra, extra Placa de Caruaru É daqui mesmo Caruaru Pineuzinho Minha vida Olha aí ó A mala ele tem viu Tem mala com força Você que gosta de som Dá pra colocar um somzinho aqui ó Top, top, top Bom, esse é o Siena né Beleza Fiatzinho aqui Um carrinho popular Fiatzinho Miller Fire Vai comprar o carro velho Carra já comprei pô Já comprasse Primeira Tá pedindo quanto esse carro Obrigado Olha aí Doze mil Doze mil Conta esse carrinho aqui ó Olha aí meus amigos O pneuzinho tá Os meninos estão negociando aqui ó Tá quase vendido aqui o carro Extra Tem até um somzinho aqui ó É o Miller Faro Esse bicho é econômico demais É o popularzinho Olha aí Olha aí por dentro dele ó Vidro elétrico E é novinho Dezenove mil quilômetros Esse carro rodou Que ano é esse bicho? Dois mil Dois mil e quatro Dois mil e quatro Dois mil e quatro Dois mil e quatro Rodou só dezenove mil Já vendeu Quanto vendeu pro quanto? Onze Onze Comprou pro onze e quinhentos Beleza Vamos lá Corrigindo aqui Cento e dezenove mil Quilômetro Não é dezenove mil É cento e dezenove mil Quilômetro Olha Tem essa saveira aqui Ano noventa e nove Dez mil reais Isso Contato é aquele né Não Aquilo ali O menino roubado É o outro É o outro Tu tem de cor aí não né Tenho não Não Vai por dentro dela Banquinho tem um rasguinho ali Mas isso é Isso é de menos O precinho tá bom Saveirozinha Pra que que é uma saveirozinha pra trabalho Tá top aí Pneuzinho dá pra rodar um bocado de tempo Praca de cupira Um ponto seis Mais um carro aí pra vocês Ó meus amigos Tem esse Celta aqui Também Motorzinho todo De chuva 2014 23 mil Pra quem a dele é de gravatar Vamos dar uma olhada aqui por dentro Olha Quilometragemzinha Tudo bem forradozinho Completo de tudo aí Vidrozinho elétrico Foi eu que tava na 250 Foi de Teixeira Peraí Foi não Foi não Foi não Teixeira Foi dois lados Peraí 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 Tá bonito Tem um contatozinho aqui Se você quiser entrar em contato com o vendedor aí Ó Esse é mais um carro aí pra vocês É um Honda Civic né É Olha aí meus amigos Esse Honda Civic aqui 2008 Quanto mesmo? Quanto preço? 24 24 mil Esse Honda Civic 2008 Abriu agora Acendeu aqui Acendeu aqui Praca de Palmares Praca de Palmares Banquinho de couro De couro banquinho aí Vida eletro nas quatro portas O novo é dessa aqui Tendendo vai abrir aqui o capó Pra nós estar Mostrando aí o motor Aqui é assim Mostra funcionando Bicha Tá bom Tá bom Todo com pretinho Todo com pretinho Joguinho de roda Tá bonito Tá bonito Banquinho todo Topzinho Topzinho Só tem um pequeno defeito ali na frente Mas ali Você que comprar você Você ajeita E aqui nós Vamos mostrar o coração dele Motorzinho Chuto Praca de Saire Já vai ser da nova E já vai com a praca Tá nova Tá incluído no pacote E já vai ser da nova